Maricon Maridão, eu consegui o emprego dos sonhos. A partir de agora, eu sou o novo concierge do Hotel Extravaganza. Sim, que chique! Esse hotel é maravilhoso! Todos os artistas bombados frequentam o Hotel Extravaganza. Que chique! Sim, eu fiz um teste e eu tive que servir Cauã Raymond. Estava lá, fazendo uma dieta muito rigorosa. Eu tive que servir uma mandioquita. Mentira que Cauã pegou na sua mandioquita. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Gente, que luxo! Mas me conta, como você conseguiu isso? Meu talento, né? E também uma educação de um amigo, de um amigo, de um amigo. Quem foi que te indicou pra esse job? Me fala. Carolcita. Ai, minhas costas. O que passa? Tá vendo aqui a apunhalada que você me deu? Maricon, que dramática! Isso está me cheirando de inveja, sim. Porque Deus é concierge e vocês não. Eu tenho problemas reais. A Terezinha me vetou aqui de ensaiar na mágica. Eu tô sem lugar pra ensaiar. E eu preciso recuperar o meu poder aqui dentro. Sim, está bem. Eu tenho que cuidar do meu primeiro dia de trabalho. Está bem? Com licença. Te quero. Vai lá, Bis. Ai, gente. Eu tô me sentindo assim, uma ninfetinha, uma virgem que foi obrigada a casar com um coronel. Sabe isso na novela? Eu tô me sentindo assim, uma menina. Eu sou a Carola. Eu sou a Carola, filhada da minha tete. Sou eu mesma, você é o Bebeto, né? Minha Dinda fala muito bem de você. É mesmo, é? Me diz uma coisa, tá mais triste que peixe na Semana Santa? Ai, Bebeto, sabe o que é? É que eu não queria chegar aqui, sabe, arrumando confusão. Mas aí eu cheguei, eu só comei confusão, cara. Faz que nem eu faço, tá bom? Eu sou que nem chuveiro velho. Eu nem ligo, mas se eu ligo, eu não esquento. Ah, eu esquento, eu esquento e eu esquento muito. Vou te dar uma dica muito especial pra você que tu vai levar pro resto da vida. É como se fosse um manual pra poder chegar aqui no Vai Que Cola, tá entendendo? Eu comecei no ano passado, na temporada anterior, entendeu? Mas eu já cheguei devagar, cheguei observando as coisas. Porque a pessoa que lê muito, ela sabe das coisas, mas a pessoa que observa sabe muito mais, entendeu? Então eu cheguei no sapatinho devagarinho, a Tetê parece brava, mas tem um coração muito maior que ela. É verdade, minha madrinha é assim mesmo. Por exemplo, a Dona Ju. A Dona Ju, se tiver um problema, ela resolve o problema. A Jéssica, por outro lado, ela vacila de vez em quando, mas a Jéssica é gente boa pra caramba, entendeu? Ela gosta mesmo de ser esse negócio aí de influência. Se você deixar ela te influenciar só um pouquinho, tu já tá dentro da parada. Tu tá acompanhando o meu raciocínio, não tá? O Regineu se acha o novo tizil da Tetê. O Regineu é todo deslumbrado. E o Ferdinando, você olha pra ele e parece um tigre, mas na verdade é um gatinho, entendeu? Então, o vai que cola é isso aqui. É como se fosse uma família. O pessoal briga, mas todo mundo se ama. Ai, valeu, Beberto. Agora eu já sei o que fazer. É por isso que minha dinda te amou tanto. Valeu. Filha. A Tetê me ama. A Tetê me ama. Que maravilha. Precisamos de uma mobilização de todo o povo do Meire. Levantem de suas cadeiras. Vamos pra rua. O Meire acordou. Vamos lá. Com vocês. Quem somos? Artistas performáticas brasileiras. Coach espiritual. O que queremos? Champanho no almoço. 100 mil seguidores. Gente, pelo amor de Deus, vocês não decoram as palavras de ordem. Assim fica difícil fazer manifestação. Que bagunça é essa aqui na minha loja? Ó, chegou a tirana. A opressora. Opressora. Pois eu vou fazer uma ocupação, tá? Eu vou ocupar essa loja até ela ser desocupada. Isso aqui representa todo o sangue que vai ser derramado se esse spa não for impedido de ser construído. Olha, estamos aqui protestando pelo futuro da nossa laje e só sairemos daqui quando todas as nossas reivindicações forem atendidas. Sim. Ah, ela ficou violenta. Partiu pra violência? É isso, é? Agressiva. Ah! Ah, Tereza. Tereza. Foi. Não, para com isso. Eu não tô aguentando tomar conta de tudo sem minha comade. Eu preciso da minha comade. Gente, ó, vai ficar tudo bem mesmo. Cheguei pra dar um jeito, tá, pessoal? Eu tenho soluções personalizadas pra cada um de vocês. Opa! Jornel, esquece a laje, tá? Agora, seu restaurante vai ser motorizado. Você vai pegar a Kombi que era do Tizil e você vai fazer um podrão, assim, cheio de estilo. Um verdadeiro food truque! Sensacional! Como é que eu nunca pensei nisso? Pegar a Kombi de Tizil? Terezinha, será que Tizil permite que eu pegue a Kombi dele? Tizil, você se incomoda? Não! Não fala nada aqui, que ela consegue. Pô, Tizil, Tizil, meu amigo, ó, vou honrar tua Kombi. Pode deixar que eu vou fazer bonito. Vou lá preparar uma linguiça bem suculenta pra torre. Ai! Show! Gostei, gostei, gostei. Pega a cabeçua, Dex.